Muito bem, para já. Bom, muito se tem dito e repetido e muito bem esta semana para dizer que, muito simplesmente, nós esta semana perdemos o Túnico. O país ficou muito mais triste e o património e o contributo que nos foi deixado por Nicolau Breiner é absolutamente incalculável. Pioneiro no humor, revolucionário na ficção nacional, um homem de uma generosidade e alegria como nenhum outro. Hoje temos aqui muitos amigos do Nico e amigas no programa e porque eu sei que o Nico quereria ser lembrado com essa mesma alegria que ele contagiava toda a gente, eu não conseguia não fazer nada. Portanto, o que nós fazemos todas as quartas-feiras aqui no 5 para a meia-noite no Menólogo Inicial, na verdade é uma aspiração muito frustrada da genialidade do Sr. Feliz e do Sr. Contente. O Sr. Contente disse-nos um até já, mas o que nos deixou é mesmo para sempre. Como passa, Sr. Contente? Como está, Sr. Feliz? Ah, diga à gente, diga à gente, como vai este país? Muito bem, muito obrigada, minhas queridas. Sr. Contente, há soluções da política a acenar, convergências e uniões, mas onde é que isto vai parar? Dizem que há austeridade para que a gente se revele Ah, sim? Como o povo com vontade, mas se fica só com a pele Não deixa de ser verdade, muito obrigada, é verdade, é verdade. Também linda um pafuleto que dizia sem engano deposito o seu esqueleto, damos 10% ao ano Será lembrado assim, mestre e genial ator, Nunca será esquecido Obrigada-te, único, com amor Como passa, sou contente, a novo está, Sr. Feliz Diga à gente, diga à gente, como vai este país? Diga à gente, diga à gente, como vai este país? Diga à gente, diga à gente, como vai este país? Aplausos